Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Lotus novo, né? Carro raro, tomara que seja bom. E o Honda NSX, o RGT. Esse carro é apelão demais, tá? Esse carro tem que ter, ele é muito raro. Na loja do Forzatom, Lotus Elise GT1, carro apelão, classe S1, tá? Pega. A gente tem um evento de exibição aqui, ó. Vamos fazer. Olha que boniteza. Esse aqui é um... O Horizon 4 sempre teve esses eventos, né? No Horizon 4. E o 5 raramente tem evento de exibição. E esse aqui é com uma... Tinha que ser com Toyota Supra, né? Tinha que ser com Toyota Supra esse evento aqui. Você já viu essa aqui, ó. O trem há mais de 200 km por hora. Eu tô aqui há 200 nessa Lamborghini aqui. Não consegue... Esse Horizon aqui tá igual o filme do Veloz e Furiosos, né? Ó, 270. Ah, agora vai, né? Tem que estar a 300 pra passar na frente do trem. Vamos embora, vamos embora. Cadê o trem? Não tô vendo ele mais, não. Caraca, o trem tá lá na frente. O que é isso? Metal Underline 64x contribuiu com 10 bits. Olha, olha o que levantou da cama depois de ouvir aoscritos. O que é isso? O que é isso? Levanta, Baiano, né, Baiano? Mas diz pra gente, quem foi que gritou? Foi tanta gente que você não conseguiu identificar. Mas o importante foi levantar. Eu achei que eu ia bater. Deve ser incômodo ficar deitado na rede por muito tempo. Acelera essa jabiraca e ganha desse trem. Baiano, capa. Baiano. Rapaz, eu achei que eu ia bater no trem ali, Metal. Eu acho que... Menino, mas que esse trem é muito rápido, cara. Olha isso. O evento... Esse evento é legal, né? Eu achei que eu ia perder. Área de velocidade. Tem que ser um carro da década de 80, tá? Vamos lá. Ferrari GTO 1984, né? Tem que entrar com a média aqui de 130, né? Tem que ser uma média de 130. Ó, vou segurar a quarta aqui. Reduz pra terceira. Segunda. Tá na média de 150. Tem que começar de lá de baixo, velho. É bem melhor. Ó, você já pega um embalo muito bom. 144 km por hora, viu? Tá compartilhada a tonagem dela, viu, velho? Essa aqui é uma Ferrari 288 GTO 1984. Desbravador. Tem que ser um carro da década de 80. Tem que fazer em menos de 40 segundos. Vamos lá. Eu sei que você consegue. Tem que pegar a rua certa aqui, né? Meu amigo. Pra onde é? Ali. Já tô vendo. Já tô vendo o local. Nossa. Quebrei tudo. Essa aqui é a Lamborghini, né? É como é? Não, não. Qual é o nome? Essa aqui é uma Contax, né? É a Lamborghini Contax. Vou compartilhar também. Tem essa opção também, tá? Que é da década de 80. Lamborghini Contax 1988. Corrida de rua. Classe C. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Corvette 1960. Uns carrinhos diferentes aqui nessa corrida. Olha lá um bichinho. Ah, aquele Toyotinha. Bora, bora. Vamos ver se esse carro aqui... Nessa classe aqui não dá pra fazer o carro ficar top, né, velho? Ou é isso? Olha, tem Mustang também. Ah, não é Mustang não. Olha o tamanho desse carro aqui. É um Toyota. Vamos lá. Como a classe é muito baixa, não precisa nem ser a WB. O que dá pra controlar de boa essa bomba aqui. Corvette 1. E o teste driving, gente? Tá chegando aí o teste driving. Nossa, eu esqueci que tinha... Eu esqueci que tinha... É... 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 É NPC na... Na corrida. Opa! Obrigado, Jason. 48 meses apoiando o canal aí, Jason. Jason, Jason. Cadê? É... Você não joga motor esporte não, Jason? Cadê você? Beleza, tranquilo. Boa tarde aí. Muito obrigado aí. Os carros estão... Não, o pessoal tá zicando o Fórmula 1 pra baixar o preço, né? O LG Games, ele tá vendendo... É... O Fórmula 1 por 200 reais, pô. E é pra Xbox ou Steam. E, assim... É... É... É a versão... A versão top do jogo, tá? Eu achei barato, sim. Eu acho que a EA deveria estar vendendo por esse preço, né? Obrigadão, viu, Jason? Quatro anos aqui com a gente já, hein? Apoiando o canal. Muito obrigado aí pela força. Galera do YouTube aí também. Tamo junto. Bora, bora. Até que não ficou ruim esse carro, não. Sério? Já tá pensando em migrar para o PC? Opa, é isso aí, Jason. É isso aí. O que eu tô montando agora é um som. Desde o começo do ano aí, eu tô comprando as peças. Eu ia comprar um módulo agora, só que a parede do meu carro... Do meu quarto tá estragada. Eu vou ter que gastar mil reais pra arrumar a parede do meu quarto aqui, velho. Deu infiltração. É brabo, viu, velho? Corrida de rali, classe B. São três corridas com essa foto aí, ó. Tá compartilhada BMW M3 2005. Bora aqui, ó. É corrida... Nossa, esse carro aqui é bonito demais, velho. Bora. Tem que ver se tá compartilhada a tunagem dele. Esse carro aqui é bonito, velho. Olha esse... Essa perua. A Audi... Pra mim, a única marca que sabe fazer perua é a Audi. Pra mim, a única marca. Eu não sei porquê, velho. Eu acho muito bonito. Todas as gerações da Audi. Olha essa aí da frente aí. Só esse aerofolio do... Ah, BMW? BMW? Você prefere BMW? Pra mim, a Audi é fera, velho. Eu acho muito bonito aquele... Aquele Gol que é perua. Como é que é o nome dele, né? Como é que é o nome? Eu acho bonito aquele Gol que é perua. Paraty, né? Eu acho bonito. Aquele carro sumiu, né, cara? Você não acha... Ah, Space Fox, não. É muita aí a de... Space Fox, pra mim, é da mãe que vai levar as crianças na creche, na minha opinião. E do pai de família, nossa. Mas deu uma travada aqui de FPS. Feia, viu? Vocês viram isso aqui? Caraca. Tá ainda. Eu acho que... Será que o meu computador deve estar baixando alguma coisa? Rapaz, eu tô jogando na 3070. Tem algo errado aqui. Bora, bora. Pula. Carrinho tá... Tá divertido andar aqui com ele, viu? Tá divertidaço andar com esse carro aqui, né? Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Ó, da hora, né? Podia fazer uma corridinha com um carrinho desse aqui, ó, na terra. Da hora, eu gostei de andar com esse carro aqui, né? Mas que carro bonito, hein, velho? E aí, test drive, consegue vir num nível de gráfico desse? Não tá longe desse aqui, não, viu? Mas eu vi que lá não tem ray tracing, aqueles bagulho de reflexo que tem aqui. Eu não vi num test drive ainda, não, né? Desafio de foto. Fotografo Mitsubishi GTA 1997 no Gran Telescópio. Fica bem nessa localização aqui, ó. Nessa localização. É só tirar a foto dele perto do telescópio. Corrida online. Tá compartilhada BMW M397. Vamos lá. Entrou os meninos aqui pra me atrapalhar. Espera aí, pô. Quer ver a porradaria? Quer ver a porradaria? Ainda bem que eu não... Achei que eu ia tomar uma bicuda ali. Nossa, o freio... O freio tá horrível. Horrível. Vamos embora. Pelo menos tem a... Uma galera boa na equipe, né? Fala aí, Luiz. Tamo aqui fazendo um modo online aqui. Tamo aqui... A BMW M3 é bonita demais. Ah, e a nova M4, velho. Ó, tá... Tamo ganhando aqui de boa, ó. Dei sorte. Peguei uma equipe boa. Equipe cão. Equipe cão. Batinha alguma coisa ali, segurou o carro. Essa pista aqui é muito grande, velho. Tem uma que é maior do que essa aqui. Eu não sei se essa aqui é a tal da catedral. Né? Não, né? A catedral que... Véio do céu. Aquela pista lá, cada volta é... É... Dois minutos e meio. Ou mais, né? É isso mesmo. Uns dois minutos e pouco, cada volta. Bora. Vire, vire, vire. Essa cor ficou bonita, né? E eu rebaixei ela. Deixei ela com a roderona no máximo. RWD. Tem que tomar cuidado, velho. Tem que lembrar de compartilhar ela. Bora. Ai, ai. Nossa, tem que ter paciência pra fazer a curva. Você não vai, não. Vire, vire. Esses carrinhos de classe baixa, tem que ter paciência. O Flame 61, a dele tá sem aerofone do Fusa, né? Pode ser uma boa opção. A minha tá mais personalizada. Caraca, velho. Esse body kit deixou esse carro chique demais, velho. E esse escapamentão dele do lado ali é show, né? Moço, bota dois escapamentão daquele bem top mesmo. Que tem no Need for Speed. E esse aerofone do Fusa deixou ela bonita, viu? Meu Deus. Aí, aí. Jogou o que sabe. Bora fazer o Fusaton. Obtém e dirige uma Ferrari 355 Berlinetta 1994. Olha ela aqui, gente. É uma Ferrari 355 Berlinetta 94, tá? Agora a gente tem que atingir uma velocidade de 290 km por hora. Será que vai? Olha aí, gente. Eu vou compartilhar a tonagem pra você. Ela consegue chegar no 310, cara. 310. Olha só que legal. Vou compartilhar a tonagem. Agora a gente tem que ganhar uma corrida de estrada. Corrida de estrada são as que tem um ícone azul. Bora aqui, ó. Eu coloquei uma corrida de circuito. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tomara que não me peça pra fazer uma corrida de... De estrada, né? Pera aí, menino. Ah, vou fazer cuscuz. Vou fazer massa de cuscuzes. Eu vou aprender na internet como é que faz massa de cuscuz. Porque... Mamão, ameixa, pera. É porque minha irmã, ela não tá aqui em casa. Aí ela não tá fazendo mais o almoço. Aí eu tô com medo de emagrecer, cara. Tô com medo de emagrecer. Tô com medo, tô com medo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Agora a gente tem que tirar uma foto da Ferrari. É só tirar a foto da Ferra. Terminamos o Fosso da Tom. Terminamos o evento sazonal. Tchau. 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 Obrigado.